Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Cosmo Tier, galera, trazendo mais um mod, dessa vez espero que vocês gostem de metradoras e miniguns em geral, porque esse aqui é o mod das miniguns, ele não tem nada, nada além de miniguns, vou dar uma olhada aqui, criação, tô usando aquele modelo que a gente usou na nave anterior, o que é muito bom, muito bom aí pra gente fazer o que quer fazer, e olha só, tem pouco, não, não tem pouco, tem muita coisa, até essas aqui parecem canhões, mas na verdade são miniguns, é tudo minigun, minigun pra quem não sabe é aquele canhão rotatório que vai atirando várias, várias balas, mano, até uma minigun de amp, né, pra desligar armas e tudo mais, tá, vamos testar, tem muita coisa aqui pra gente brincar, eu já deixei o modelo ali de nave meio pronto, pra gente ter uma noção aí do que usar, eu quero usar a grande, pode ser já, será? área proibida, hum, tá aqui na frente, dá pra usar, então vamos usar essa aqui, eu acho que elas tem que ter produção de bala, vamos usar as standards aqui do lado, pra começo, né, tem a minigun laser, até tem, cara, tô pensando na verdade, vamos dar uma expandida nisso aqui, vamos lá, na expandida, pra poder brincar direito com esse negócio, eu vou fazer uma cabeça de martelo, vai ser uma nave cabeça de martelo, pra poder caber um pouco mais de arma, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, testando aí diversas, diversas, diversas miniguns aí, aos poucos, até chegar nas finais, então, vamos fazer mais ou menos assim, certo, dá até pra botar um turbinão ali na frente, até dá, cara, até dá, mais ou menos assim, ah, o quê? Não precisa ficar reto, isso aqui a gente, as armas também não são retas, né, então, isso aqui meio que vai forçar a gente a fazer várias mudanças, peraí, vai assim, vai assim, assim, tá ótimo, vamos lá, vou fazer aqui, ó, large minigun, onde é que eu boto? Botar duas na frente, sim? Vou deixar um espacinho no meio pra botar um escudão, escudão, né, pô, fazer as large miniguns, vamos fazer as standard aqui do lado, aqui no meio vai ter uma laser minigun, é assim, pra não interromper a trajetória, hellfire, o que que essa aqui faz? E atira muito rápido, muito, muito rápido, tá, então, vamos pegar essa hellfire, dano em área, faz grandes buracos nas naves inimigas, vamos fazer também, isso aqui, perforator, na verdade, vamos dar um espaço pra botar um escudo ali, e a perforator, isso aqui são balas altamente penetrativas, vamos dar mais espaço, mais escudo, e por enquanto, eu acho que tá bom pra gente testar, colocar uns escudos aqui, então, na frente vai ter um, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, e pude até colocar uns aqui atrás, assim, até dá, viu, botar uns negócios assim, eu não sei o quanto eles vão precisar recarregar, pra falar a verdade, então, temo esse risco aí, cara, temo esse risco aí, a gente vai ter que dar uma, uma testada, pra ver se isso aqui vai funcionar ou não, né, inclusive, escudo atrás de escudo, por que não, né, e meio que protege um pouco mais pra lá, e aqui, bom, escudo atrás de escudo mesmo, vai ser um negócio bem escudado na frente, vamos colocar, peraí, vou dar o ok, meio que sou, ah não, não dá, né, primeiro tem que limpar, ah, essas áreas, eu acho tão esquisito, você tem que deixar um espaço aberto na frente de escudo, ah, beleza, deixa ali, a gente vai precisar também de umas portas, eu quero só confirmar se quais delas, ou se tem alguma aí que vai ligar só com energia, ou se vai ter que botar bala pra cacete, vamos ver aí, ah, portas, né, portas vai ter que ter muito mais, faz favor de ligar aqui, ó, um monte de coisa, muitas portas, muitas portas, aqui, ó, tudo aberto, tá, falta bala, então não tem jeito, a gente vai ter que fazer aqui umas ammo factories, ou tá centralizado, talvez, vamos lá, vai, ah, que, com medo de, bom, seja o que for, né, pá, aqui, aqui, muita fábrica de bala, e um estoque de balas lá na frente, pode ser? Ahn, aqui, e aí, vou botar uma fábricazinha, né, porque, vai que precisa, aqui também, certo? Então, ó, tem um monte, um monte de bala aí sendo criada, vamos precisar, acho que, de gente, apesar que, ó, o pessoal lá de trás tá vindo trabalhando aqui na frente, eu acho que eles deram uma mudança na AI em alguns dos pets pra permitir que isso acontecesse, porque antigamente eles não faziam isso, e quando tá muito longe eles simplesmente ignoravam todas as tarefas e falaram, ah, foda-se, não fazer isso aí não, tá muito longe, e, bom, tá tudo certo aqui, aqui, mais um espaço, certo? Vamos colocar um pouco de armadura, só pra, né, por via das dúvidas, ainda mais na frente aqui do doidão, vamos fazer aqui, na frente do, da coisa aí de balas, vamos estocar um negócio aqui, ahn, aqui não tem muito espaço pra colocar, né, só, olha, eles estão colocando e tirando instantaneamente essas balas, hein, pelo jeito elas estocam muita bala, ou seja, vai gastar muita bala também, faz aqui, faz tudo certo, e vamos botar, hum, dá vontade de fechar aqui, botar também, acho que um reatorzinho aqui mais na frente vai ser mais útil, deixa eu fechar aqui alguns, porque eu não vou precisar mais de tantos, e vamos botar, hum, vai ficar dúvida, né, vamos botar mais um negócio ali, botar um negócio ali, só pra guardar umas baterias aí do lado, que muito provavelmente vai precisar, ó, dá um, só aqui, vamos colocar um pouco também de extintores, né, porque às vezes as coisas pegam fogo, aí não é a coisa mais bacana que pode acontecer na nossa gameplay, e, deixa eu ver, será que eu faço assim? Faz aí, vai, tá, tem uns extintores, tem tudo, meio cabeça de martelo, aqui do lado, tá um certo perigo, não negarei, existe um certo perigo, então por isso a gente vai fazer essa zoeira aqui, e vamos colocar a ponte de defesa ali no meio, e aqui, pronto, pouquinho mais, né, de armadura e tal, eu acho que esses mísseis aqui não vão ser mais úteis por causa dessas zoeiras que a gente fez, mas tudo bem, o importante é que tá aí, ó, tá colocando, tanto certo, tá, tá ótimo, vai, vamos deixar assim, eu só quero ver essas coisas aqui em ação, então, peraí, vamos lá, para, 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 para onde? pegar o nível 4, Flot FTL, prepara aí, o que a gente quer ver as novas armas em ação? tá chegando no alvo, chegando no inimigo, deixa eu ver como que tá aqui, a distância tá boa, eu não sei exatamente o alcance das minhas armas, hein, peraí, vamos ver aqui, será que não aparece não, porra? aqui, ó, ali, ó, tá vendo? é, tem umas aí com pouco alcance e algumas com mais, e a gente vai bater de frente com um cara que tem muita arma para frente também, então acho que vai ser um desafiozinho legal, quanto que ele vale? 115, acho que é um dos maiores que tem para esse nível, vamos baixar a velocidade, porque eu quero ver esse negócio aqui, vão ser, nós, foguetes, porém que me pareça, só um ali que tá batendo e não tá dando muito certo, o cara tem foguete, o que é raro, pode ser, bem raro, né, normalmente a IA não usa, ó lá, vai, tum, 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 tiro ali, isso daí é põe de defesa comum, e, é, o foguete deu essa volta toda para bater no escudo ali, é um gênio mesmo, eles estão chegando perto, opa, opa, olha a Metrancosa ali atirando, isso aqui, ó, tá dando dano, olha as Metrancosa, galera, olha o laser, estamos levando uns tiros laser da hora também, beleza, peraí, deixa eu lentificar mais, tá vendo, ó, ah não, o escudo tá desligado, o negócio aqui parece que ele acumulou muita bala, galera, ele tá com muita bala estocada ali, ó, tá, depenando tudo, vou aumentar para a velocidade normal para ver como que essas balas estão atirando na velocidade comum, tá rápido, viu, tá bem rápido, e eles conseguem manter uma bela quantidade de balas, aqui, meio que acabou, hein, ó lá, eu vou carregar, vou atirar, vamos atirar mirado para ver se ele vai melhor, é, não deu para testar muito bem, deixa eu testar contra esse cara aqui, então, reparo, 46k, 46k, então, até que foi, né, lucrativo, digamos assim, esse combate, eles ainda estão trazendo um bilhão de balas aqui para lá, para frente, né, como vocês podem ver, eles precisam fazer um enorme carregamento para esse negócio funcionar, lá, estão trazendo as baterias, boa, boa mesmo, é, talvez para fazer essa nave funcionar, você tem que ter corredores de no mínimo dois espaços, por quê? Porque eles vão ter muita, ó, muita, muita gente andando ali, fazendo muita coisa, inclusive, isso aqui está horrível, cara, isso aqui está terrível, abre esse negócio aí, ó, abre esse strep aqui, está terrível, vamos ver se vai melhorar agora, está chegando o inimigo, pá, começando a atirar ali, é, miniguns não tem lá, aquele alcance todo, mas, fazem um, caraca, essa aqui atira para caramba, Hellfire, está vendo? Esse negócio aqui, ó, é ela mesmo que está dando isso aí, esse negócio, olha, cortou ali os dois lados, só não separou porque tem um negocinho ali segurando mais para trás, senão tinha separado as partes, caraca, véi, vai, vamos focar o fogo ali, chega mais perto, mano, ó, não queria dizer não, mas, poderoso o poder de fogo dessas miniguns, e também é bem legal de ver, né, tanto tiro aqui correndo, olha só, para os fanáticos de metradiadora, esse mod aqui é perfeito, perdemos, né, tomamos um dano e tal, é lógico, a gente não está fazendo um negócio com armadura e tal, a gente só está querendo testar armas, então não é aquele modelo, falar, né, esse aqui vai ser perfeito, não, é um modelo da hora, tá, a gente fez, ó, tem esse daqui da, do dano em área, né, exatamente isso, é, faz grandes buracos na nave, esse daqui é o perfurador, a gente tem também aqui, temos a infernal, que atira muito, ômega, a ômega, eu não coloquei, essa aqui está dizendo, ó, 50 mil custa, que essa aqui, é a que mistura todas as miniguns, então é a super poderosa, vamos colocar uma aqui, vamos colocar duas dessa ômega, para ver, duas não, né, quatro, esse daqui é o que? capital minigun, isso daqui é para, uau, para naves capitais, ou seja, essa aqui é meio grande, galera, essa aqui eu acho que até merece, um negócio único na frente, caraca, velho, não tem como defender um negócio desse, né, com escudos, mano do céu, podia botar uma do lado também, falar, vamos virar de lado no meio da luta, para mostrar esse negócio, caraca, ó, você faz um negócio ali, ele está botando as balas, a gente faz isso aqui, modifica, é, point defense, que pode atacar inimigos, tá, isso aqui, olha, é igual aquela lá, point defense, só que maior, e ela pode atacar inimigos também, vamos colocar uma aqui, já que eu não testei essa, point attack, né, a rail gun, usar eletromagnético, para tirar bem rápido, perfura, naves inimigas, mano do céu, olha o tamanho desse negócio também, tá, vai vir aqui no meio, eu não tenho como defender esses treks, você está ligado, você está vendo, não tem como defender um bagulho desse, lança chamas, incendiário, de míssel, mano do céu, quanta coisa, tem uma aqui que tem, vai, atira para todo lado, parece, vou botar essa aqui, tem três negócios, vai atirar para todo lado, vai na fezes, você prepara esse negócio doido aí, a gente vai então pegar o gerador, escudo, vou ter que tirar a minigun laser ali, não é da brincadeira, porque, não tem como defender, a gente vai fazer isso aqui, e, deixa eu ver aqui mais, acho que é isso, cara, é isso aí, está tudo certo? Eu acho que está, eles estão trazendo aí as baterias, está tudo certo, é, cara, não tem muito mais que pode fazer, né, inclusive, eles parecem que estão carregando um estoque interminável de balas, para esses miniguns, o que faz sentido, porque, se elas atiram tão rápido, elas tem que ter um estoque enorme ali, já carregado, senão, olha lá, é infinito, cara, é infinito, senão ele não atira, cara, esse negócio que atira para todo lado, deve ser uma comédia só, vamos lá, vamos ver esse negócio aqui em ação, e lembrando, qual é qual, a do meio, é a Capital Ship Miniguns, aqui é para naves gigantes, essa aqui é a Rail Gun, essa aqui é a que perfura tudo com altíssima velocidade, vamos ver o que elas fazem, deve ter um alcance bom, né, opa, quem que atirou, opa, são essas aqui, Rail Gun, vamos ver o que, quanto que elas perfuram, não está perfurando muito não, o que é isso, meu filho, a Ômega, né, que mistura tudo, mano, ridículo, olha isso, a Ômega, velho, mano do céu, precisou nem atirar com essa daqui, cara, mano, pera aí, deixa, eu quero ver, essa aqui atirando, vai chegar bem perto ali da carcaça, e atirar com tudo, porque senão o negócio não vai, olha lá, está pegando fogo ali, explodindo tudo, vamos atirar, bem devagar, olha lá, está começando a atirar, olha, o de três caninhos, olha lá, está indo, está indo, capital ship, olha, Ômega atravessa, meu, é ridículo o negócio, inclusive, alguma coisa pegou fogo ali, acho que por causa do, dos tiros muito próximos, olha lá, capital ship solta um tirão, bem grande, realmente, tem um pouco de atravessância, atravessância foda, mas mano, olha isso, que ridículo, é, encontramos a arma mais forte do jogo, Ômega minigun, com certeza absoluta, olha lá, os tiros brilhando ali, bonito, cara, bonito de ver, vamos lá pegar mais um carinha desse nível, apesar de que, eu estou tentado, eu não sei, eu acho que não vai dar certo, porque isso aqui não é uma nave, muito bem projetada, é só uma nave aí, com um monte de arma, colada em cima, nada demais, mas eu estou querendo ver aí, se ele consegue aguentar o nível máximo, só por causa dessa Ômega doidona, a gente vai usar então, a Ômega, inclusive, peraí, antes disso, a gente vai fazer uma reforminha, eu acho que a gente vai explodir agora, mas, é só para ver, o quanto estrago a gente faz, antes de explodir agora, cadê, tem a IMP, Minigun, a IMP, deve ser da hora, cara, deve desligar várias armas, vamos ver, coloca aqui, isso, tá com qualquer lugar ali, perfuração infernal, cadê a Ômega, isso aqui é, é boa contra armadura, não é boa contra escudos, então, é uma metreadora pesada, hum, tá, bota esse negócio aqui, por que não, essa aqui é a Minigun quíntupla, hum, vamos botar, ela bota assim, tá, vai, e aí eu perdi a minha coisinha, vou ter que colocar mais uma IMP ali, não tem problema não, eu quero ver essa quíntupla doidona aí em ação também, o que mais faltou, HMG, é essa que a gente tá colocando, então, não faltou, a de íons, vou colocar essa de íons aqui também, e a de mísseis, a de mísseis também parece que usa, ó, tá vendo desenho, usa bala, que é meio estranho, será que ele conseguiria atirar daqui, de trás, seria da hora, se ele conseguisse, hum, vamos atirar aqui, vai, dane-se, ele vai carregar ali as balas e tal, tá trazendo aí um monte de coisa, isso, aqui lá, só uma energiazinha já liga, né, então, beleza, aqui também, um pouco de energia tá ligando, tem que ligar aqueles negocinhos ali, pô, ali tá, completamente ligado, ok, vamos atrás do negócio lá, ver o estrago que vai fazer, eu acho que se eu enchesse de ômigas na frente, ia picotar qualquer coisa, assim, a gente não tá, um design bom pra receber dano, né, até porque não tem armadura, não tem nada, então, não ia aguentar, com certeza, mas, é capaz que ele consiga destruir o inimigo, antes de perder, né, de tão, tanto dano que esse negócio aí dá, é ridículo o negócio, ó, tá terminando de carregar, inclusive, ele não tá nem carregando os escudos, de tanta gente que tá vindo aqui na frente, pra fazer o carregamento das balas aí da frente, cara, é, absurdo, cara, completamente, ó, tá começando a atirar, olha, aqui que tem, mano, olha o tamanho dele, olha o tamanho dele, não dá não, não dá não, ó, já vai quebrar ali no meio, apesar, opa, olha que da hora, é uma minigunha que solta um estilo laser, tipo, um laserzão lá, que da hora, velho, aqui em dupla, tá atirando pra todo lado ali, tá, cruz de, tá atravessando, tá atravessando mesmo, vai, desligou, ó, quebrou lá, cara, ele passa que nem manteiga, onde quer que for, atirou lá, quebra, atirou lá, quebra, atirou lá, quebra, é simples assim, onde quer que ele atire, ó, a ômega perfura, não é por nada não, mas cara, que ridículo esse poder de fogo, é galera, esse aqui não é, definitivamente, um mod balanceado, esse aqui é um mod de brincadeira, você vai lá e fala, ah, quero ter umas naves muito OP, você pega esse mod, e atravessa tudo desse jeito, inclusive tem esse aqui que atira, olha, ele atira a fogueira, não, não é você que tá atindo, vamos ver se eu consigo virar de lado, pra ele atirar os foguetes, quero ver que ele não é um negócio lá em ação, ó, tá atirando os negócios doido, ixi, vai atirar, opa, aqui ó, tá atirando, cadê ó, ele atira realmente, foguete, metralhadora de foguete, que delícia, cara, vamos atirar ali no fundo, ó lá, quem que tá aqui no canto, ah, de, cara que desliga as coisas, não, ó lá, tá desligando tudo, manda ver, beleza, vamos desvirar a nave, aqui é o foguetinho, fez um estraguinho, fez, mas não é suficiente, ó lá, esse cara aqui, mano, é o fatiador de naves, bom galera, isso daqui foi o mod das miniguns, vou deixar como sempre, o link aí, pra vocês baixarem o mod no próprio fórum, e tudo mais, pra instalar o primeiro mod, primeiro mod não, primeiro vídeo da lista, de mods de Cosmo Tear, vai ensinar aí, quem não sabe, como que instala eles no seu jogo, né, no seu PC e tudo mais, e espero que tenham gostado, comentários e críticos e tudo mais, deixem aí embaixo na, nos comentários do YouTube. Se você gostou desse vídeo, gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos, links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou! Tchau!